Fala rapaziada, Geração Gamer chegando com mais um vídeo para o canal e dessa vez estamos aqui em uma minissérie onde disputaremos uma Copa do Mundo de Pênaltis, Máquina vs Máquina, não vou controlar nenhuma das seleções e teremos a difícil missão porque a cada jogo dessa Copa de Pênaltis será em um PES diferente começando no PES 1, indo até o PES 2021 ou de repente até o E-Football, a gente coloca nessa salada toda Detona aí o botão do like e comente se você está curtindo esse tipo de experimento e se vocês querem mais e mais, quem sabe uma Libertadores, uma Champions, uma Copa do Brasil mas enfim, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e no 3 meus outros canais no Youtube todos os links estão na descrição e sem enrolação, hashtag partiu! E se liga só que o chaveamento hoje teremos Alemanha e Coreia do Sul, Croácia, Estados Unidos, Dinamarca e Camarões Uruguai e Suíça, Paraguai vs Espanha, China vs Portugal, Nigéria e Itália, Brasil vs Holanda e no próximo vídeo outro chaveamento Como podem ver, estamos aqui no PES número 1 de todos lançado aí na versão de PS2 lembrando que eu não estou levando em consideração o In The Eleven de Playstation 1 nem International Superstar Soccer do Super Nintendo E vai começar aí rapaziada, a Alemanha batendo aí no PES número 1 da versão de Playstation 2 lembrando que no PES 1 era In The Eleven ainda e olha só a Coreia perdendo o primeiro pênalti, bola, bateu na trave e o gol cara, aparentemente era gigantão né, nessa época aí do PES 1 os caras batiam o pênalti, mas tinha muitas chances de fazer ó o goleiro saltava muito pouco, não chegava bem próximo aí da trave Coreia perde o segundo pênalti, olha a Alemanha, bateu e meteu o terceiro Alemanha muito próxima, se a Coreia perder já era foram para a cobrança e parece que é o Oliver Kahn, goleiro alemão aquele mesmo que tomou os dois gols do Brasil na Copa do Mundo de 2002 no penta né, da nossa seleça já temos então a primeira classificada Pro Evolution Soccer 2 também na versão de Playstation 2 Croácia vs Estados Unidos e parece que deram uma diminuída no gol né, um pouquinho menor narração tá em japonês parece, ah não, tá em espanhol cara olha os Estados Unidos empatando aí o jogo bora ver segunda batida aí, o Kobe City da Croácia bateu, o goleirão americano defende hein pode ser a primeira seleção europeia eliminada aí da nossa Copa do Mundo nada cara, Donovan segue bem demais aí para os Estados Unidos terceiro pênalti da Croácia, marcaram estão na busca hein, estão querendo virar o jogo para cima dos Estados Unidos aí o Stuart, lembro que esse cara aí era famoso vai era um dos poucos jogadores bons ali ao lado do Donovan olha a Croácia, bateu na trave, entrou moleque é o terceiro de quatro pênaltis batidos por eles ah mano, os Estados Unidos tá pra caô não vai o rei na capitão americano faz o quarto se perder acaba, bateu na trave, pra fora olha que tinha uma cutscene aí já né, um pouquinho melhor dos caras saindo pra comemorar e tá aí mais um classificado pra Copa do Mundo e aí rapaziada, o PES 3 pro terceiro confronto Dinamarca vs Camarões, terceira partida então agora no PES 3, Dinamarca com o Tomasson narração espanhola ao fundo aí também cara olha aí o Camisa 10, Camisa 10 de Camarões preparado, focado naquele esquema é o Emboma Camisa 10 bate bem, bate mal pra cacete cara recuou a bola, o goleiro dinamarquês defendeu aí mais uma seleção europeia podendo passar hein seria a segunda Dinamarca converte o segundo também com o Sandy tá difícil hein, a Samuel Eto'o novinho com o Camarões aí em 2003 soltou a bomba, goleiro foi até nela mas não pegou não vamos ver agora, Dinamarca tem que perder pra Camarões tentar um empate na próxima goleirão voou nela tentou né cara, só que não deu aí o Etame, Camisa 12 tem que fazer pra Camarões seguir firme e ele dá aquela batida de confiança aquela certeira no meio Dinamarca pro quarto pênalti bate a goleirão esperou né, achou que ia mandar no meio e é o seguinte hein, dos Camarões perder agora Dinamarca avança bora ver, bateu bem seguem firme quinto pênalti pra Dinamarca se fizer acaba é o Gravensen camisa número 7 nossa, goleiro atravessou a trave né nesse PES 3 os goleiros já passavam soltavam muito além do que é a realidade era realmente bizarro o cara conseguir saltar além da trave PES 4 pro quarto confronto Uruguai vs Suíça eu confesso que eu tô torcendo né pros sul-americanos e olha o Bueno camisa 9 bate o converte aí bate o primeiro né Suíça vem tentando o empate pra bater de canhota com camisa 11 goleiro foi buscar rapaziada lembrando sempre que é máquina vs máquina eu não controlo nenhuma das seleções olha o Forlan justamente o melhor jogador da Copa de 2010 na África África né Diego Forlan ele converte pro Uruguai e a Suíça faz o primeiro com Alexander Frey camisa 9 artilheiro aí não perde aí vamos com 19 uruguaio é a seleção uruguaia antes de Cavani e Luizito Soares começarem a brilhar né perdendo aí o terceiro a Suíça tenta empatar o jogo também perde goleiro uruguaio defende aí agora é o camisa 10 o Linguera que isso goleiro tá mano os goleiros desse pés 4 tão bons tão saltando ali que pelo amor de Deus o Uruguai perdeu 2 seguidos a Suíça consegue um empate será que a gente vai pra primeira disputa aí além dos 5 pênaltis pra cada aí é o Nunes camisa 11 caraca mano o Uruguai começou bem pra caramba uma sequência de 3 pênaltis perdidos se fizer acaba é o Cabanhas não é aquele Cabanhas de 2008 que ele ganhou o Flamengo o América do México lá na Libertadores mas é outro Cabanhas um suíço e não mexicano é o pé e 5 era violento mano o jogo era maneiro vamos agora de Paraguai versus Espanha o quarto duelo aí no pé e 5 moleque olha só o Cuevas ou é o quinto eu acho que é o quinto mano já perdi as contas abre o placar ali sai em vantagem a seleção paraguaia aí Fernando Torres hein novinho 21 anos de idade aqui no Pai 5 ele converte o goleiro bate no mesmo canto ele pula mas não pega é o Cardoso Paraguai também tirando do goleiro ali batida confiante aí o Raul ídolo do Real Madrid camisa 7 o último camisa 7 antes de Cristiano chegar né e olha só ele bate com a canhota pedrada hein moleque bateu confiante empatou o jogo todo mundo batendo bem até agora camisa 11 ali hum moleque sem chance pro Cacilhas ídolo também do Real Madrid da seleção espanhola levantou aliás o título ali da Copa de 2010 ao lado do punhol eram os dois capitães vamos dizer assim os dois craques do time com a experiência né Gavilã ali também de Paraguai faz o quarto gol lembrando que a Espanha em 2010 tinha muito craque né Chave também Niesta pelo amor de Deus olha só a batida aí do Joaquim Espanha tenta ainda mais a sequência agora pode ser dura porque se o Paredes fizer vai ser a segunda seleção europeia a ser eliminada veio o Paredes e coloca uma zebra nessa Copa do Mundo de Pênaltis além da última que eu acreditava que passaria Uruguai mas aqui o Paraguai elimina a Espanha e agora temos um problema aqui rapaziada China vs Portugal terá que ser no mesmo PES o de 2005 já que o PES de 2006 o PES 6 não tinha a seleção chinesa nem o PES 2007 então cara vamos voltando aí no mesmo e começa bem a China hein Pauleta aí era não craque mas era um goleador da seleção portuguesa ele bate sem tomar espaço né empata o jogo Zanguin Zanguin Zangadim bateu 2x1 China na frente aí o Simão preparado também sem tomar distância Portugal gostava de tirar onda né pelo menos aqui no PES os caras não tomavam nem distância pra cobrar um pênalti aí vem o Soinan Soinan camisa 3 é meio campista mas tem qualidade achei que ele era perna de pau e se liga aí no Cristiano Ronaldo bem novo cara muito novo e olha só com 20 anos de idade vamos ver se ele era um penaldo que a galera chama bateu bem né 3x3 Cristiano Ronaldo é craque demais quarto pênalti pra China tirou o goleiro não sai nem na foto cara coitado do goleiro português vai o Deco pra tentar botar Portugal de novo no empate 4x4 ninguém perdeu até agora hein será que vai ser esse? será que vai ser esse? nada cara a China tá batendo o pênalti como super seleção e vem Portugal se perder acaba aí o camisa 6 perdeu já era mais uma zebra nessa copa do mundo de pênaltis e a China avança pra sacanagem nossa porque vamos ter que achar um pés onde a China tá a não ser o pés 5 cara deve tá no 8 sei lá mas no 7 no 6 não estão agora assim no pés 6 pra Nigéria versus Itália e preparada aí os nigerianos começam ahaha Itália não precisa nem falar quem tá ali no gol né Gianluigi Buffon cara vem aí o Gilardino primeiro pênalti italiano bate com a perna direita bola centralizada ali aquela cobrança de segurança empatando o jogo oba oba Martins cara esse maluco era muito veloz vai ele era apelão demais na velocidade mete o segundo pra Itália aí Luca Toni camisa 9 era agulhador era artilheiro era alto forte fisicamente uma mescla de Adriano só que do Paraguai né que o Adriano era muito melhor que ele vem Nigéria fazendo o terceiro é obmiquel cara que isso olha o Totti até outro dia jogava bola velho jogou até os 40 anos 40 e pouco se eu não me engano quarto pênalti aí o Obodo camisa 16 nigeriano cara o Buffon tá doidinho pra pegar uma vai mas não pegou até agora aí o Gattuso preparado com o quarto pênalti pros italianos esse aí era o PES na versão de PS2 a gente tá jogando com oito vezes a qualidade original por isso tá bem maneiro os gráficos e tá ali empata hein último pênalti pros dois o Taka o Taka não deixou o Buffon pegar uma Nigéria maldosa hein aí Camoraneze Camoraneze é argentino naturalizado italiano ele faz uma mano não vão querer deixar ele de italiano nunca mais velho mais uma zebra a Nigéria elimina a Itália aqui no PES 6 e avança pra fase de quartas de final e aqui estamos no PES de 2007 que é praticamente a mesma coisa do PES 2006 só muda no detalhe ele tinha um update era um update era a mesma coisa que o PES 2020 pro PES 2021 então véi só algumas atualizações ali outras ali outros licenciamentos alguns não mais e olha só Brasil vs Holanda aí Ronaldo fenômeno 30 anos de idade vem na cobrança o goleiro é o Van der Sar véi goleiraço também lendário aí da Holanda Van Nisteroy esse nem precisa falar né uma das lendas também holandesas é o Camisa 9 é goleador era alto demais também ele e o goleiro Dida é o Dida ali no gol e a Holanda perde claro que eu tô torcendo pro Brasil hein Adriano Imperador o Impera vem aí mano a gente pode pegar outras fases aí caso o Brasil passe em outros PES onde não terão essas lendas como Ronaldo Fenômeno Adriano Imperador o Kaká o Ronaldinho Gaúcho vamos ver olha o Robin do tempo que ele tinha cabelo e o Dida que era um dos maiores pegadores de pênaltis foi um dos maiores da história pega o segundo aí pro Brasa Ronaldinho Gaúcho perde caraca véi Ronaldinho perdeu Van Persie vem pra bola isolou Van Persie o Brasil tá com muita sorte véi a Holanda não faz aí o Kaká mais uma do quarteto que o Brasil tinha um quadrado um chamado quadrado mágico mas ele e o Ronaldinho perderam vem o Cocu vai camisa 8 e a Holanda faz o primeiro pênalti mas precisa pegar esse próximo aí do Zé Roberto e fazer o outro também Zé Roberto boa o Brasa passou rapaziada é claro que eu tô torcendo pro Brasil avançamos e vamos pegar a Nigéria nas quartas de final olha como o Brasa comemora Roberto Carlos Capu e seleção era essa e depois desse primeiro vídeo da nossa Copa do Mundo onde a cada jogo a gente troca de pés olha só a Alemanha eliminou a Coreia vai enfrentar os Estados Unidos que eliminou a Croácia Dinamarca eliminou Camarões vai pegar a Suíça que despachou o Uruguai mais abaixo o Paraguai eliminou a Espanha vai pegar a China que teve uma zebraça contra Portugal e a Nigéria outra zebra pra cima da Itália vai encarar o Brasil que tirou a Holanda e no próximo episódio a gente tem Bélgica versus Chile Noruega e Arábia Saudita Inglaterra versus Costa do Marfim Grécia e México Polônia e Gana Turquia contra Argentina Suécia versus Marrocos e fechamos com França versus Colômbia fica ligado deixa muito like se vocês querem a sequência dessa série tamo juntas e até a próxima pá xoxo